Bate-se ali, já está pronto. Vamos ver se o Spins... Bom, o Spins... Está respondendo ali, então está pronto também. Estou fazendo a contagem aqui. E já liberei aqui... A rapaziada aí para fazer a run, então... Acredito eu que... Ela deve estar começando aí, temos um pouquinho de delay. E vejamos aí, né? Bomberman 3 é um jogo com... Pode ter bastante reviravolta, né? Na partida. E opa, já temos uma partida aí... Dos runners. Bates um pouquinho ali na frente, né? Mas já vamos ter um sync. E... O Spins ali já começou... Colocando uma bomba ali. O Bates teve... Bastante sorte. De pegar um... Patins ali, bem no começo da fase. O que foi muito bom. E nessa fase aí... Você quer pegar alguns itens, né? E... É o ideal que você drop eles bem de começo. E caramba! O Bates está com uma sorte muito grande. Já está com o Lu e Rosa. Está com o... O Patins de uma bomba, então... Acredito eu que o Bates... Deva pegar mais alguns itens aí. E ele já vai poder sair da fase. Acho que ele não... Não tinha estourado aquela outra... Da lampada ali. É... O Bates vai dar mais uma farmada ali. Acho que... Eu não sei o que ele esqueceu. Na real. Pegou já fogo e... E... E bomba. Não sei muito o que ele está fazendo. O Spins acabou tendo um pouco de azar ali. Pegou o... Tá com bem menos fogo que o Bates ali. Opa! Perdeu o Lu, hein? É... Bates pegou o último fogo aí da fase. Vai estar saindo. Então o Bates... Agora ele está um pouco na frente aí do Spins. E... O Spins... Tendo um pouco de azar ali. Teve que fazer 100% da fase quase. Para pegar o último ovo. Mas foi bem válido para ele que... Que... Ele está com azul. O azul ele ajuda bastante. Porque o Lu e azul. E o rosa. Eles são os... Mais fortes aí para run. O rosa porque tem um glitch. Não é necessariamente um glitch. Você pode usar o... O pulo do Lu e rosa. Para... Para abusar dos iframes. E... O Bates está com bastante sorte. Eu diria ali. Que ele dropou o chute bem no começo da fase. Acho que o Spins... Não pegou o chute. Ainda ele está... Está procurando ali. Então o Bates ainda está com uma certa vantagem aí. Sendo bastante ajudado, né? Pelo... Pela RNG do jogo aí. E... Será que o 100% da fase 2 vai ser real aí para o Spins? Mas... Infelizmente... Não. Achou o chute. Qual dos dois runners tem o melhor time? Então... Eu não sei se o Bates tem IPB nesse jogo, velho. Dá uma olhada aqui. Então... Então... O Bates... Parece que ele não tem nenhuma run verificada no SRC. Mas... Ele treinou o jogo. Ele estava praticando, então... Ele conhece. Sabe o que está fazendo. O Spins tem 34 e 34. Que é um tempo bem consistente aí para a run. E a gente tem o Spins e o Bates aí. Na mesma fase, só que em segmentos diferentes, né? Então... Digamos que o Bates... Ele está... Com... Uma tela de vantagens sobre o Spins atualmente. E como o Bates está com o Louie Rosa... Ele não vai perder tanta vantagem. Né? Então... O Spins... Vai ter algumas situações, talvez, que o... Que o Spins vai poder... Ganhar vantagem sobre o Bates. E o Bates acabou de perder o Louie Rosa, então... Esquece tudo isso aí. Porque o Spins pode ganhar uma vantagenzinha agora. E... Agora o... Eles estão bem próximos um do outro. Até por causa desse erro do Bates aí... Alguma... As... As próximas telas aí podem ser do Spins. Porque ele tem... Ele tem o Louie Azul, né? E o... E... Esse Louie Azul, ele é muito forte. Porque você pode chutar as bombas... Para... Para todas as direções ali. Então ele vai poder... Quebrar as lâmpadas mais rápido ali. Vocês podem ver ali que ele já... Ele já está praticamente na frente do Bates. Só com dois chutes que ele deu ali. O Bates vai estar tendo que quebrar muito bloco ainda. Para... Para poder terminar a fase. Então o Spins vai terminar a fase bem... Bem mais rápido que o Bates. E nessa tela aí que o Spins está... Ele... Os runners vão procurar o coração. E o coração ele é um item que ele é muito útil. Em qualquer situação, né? Porque você vai poder tancar um hit a mais. Então é essencial você pegar. E o Bates acabou de mostrar aí para a gente... O que que o coração faz. Porque ele pegou e tomou um dano. Então o Bates... Pode se complicar, né? Porque esse é o único coração... Que você vai pegar em... Em um intervalo de dois mundos. O próximo coração vai ser só no mundo quatro. E aí vocês veem a diferença agora. O Spins, como ele está com o Lui Azul... Ele... Já recuperou, né? A vantagem aí. Ele estava aí... Uma tela atrás do Bates. Agora ele está... Ele está uma tela na frente dele. Então... Conseguiu... Diminuir, né? A vantagem que o Bates tinha. O Bates achou um Lui Azul agora. Então... Dá para se manter. Enquanto que o Bates... Ele não perca esse Lui aí. Ele vai... Ele não vai perder tanta vantagem agora para o Spins. Então vamos ver. O Spins... No Tanook, né? Esse boss... Ele... É um pouco aleatório, né? Ele se move para... Para a direção que ele quer. Mas... Você pode... Estar manipulando, né? O... Essa... Esse ataque dele aí. Você coloca uma bomba perto dele. E sempre que tem uma bomba... Ele vai atirar as folhinhas. Aí você... Coloca a bomba ali. E dá o chute. E você faz ele parar e dar o dano. O Spins fez uma manipulação bem... Bem consistente ali. Ele acabou perdendo um hit ali com a bomba. Mas... Não é nada muito significativo. Vamos ver como vai ser o desempenho do Batz aí nessa fight. E... Beleza. O Batz já deu o primeiro hit. Os bosses nesse jogo. Pressão de 6 hits para morrer. Então... O Batz já no seu terceiro hit. Tanook indo bastante para a direita, né? É... Não é uma movimentação ruim dele. E é o Batz. Eu ia dizer que ele estava fazendo o manip melhor do que o Spins, mas... Acabou... Acabou não... Não fazendo ali agora. Mas... Nossa, só faltava um hit. E agora o Spins aí já... Chegando no mundo 2. Na verdade o Spins, ele está chegando na fase 2, né? No mundo 2. O Batz que está chegando agora no... No segundo mundo. Então... O Spins está com uma fase de vantagem aí no Batz. O Batz vai ter que... Ter que ralar um pouco aí... Para poder... Não perder tanta vantagem, né? Para o Spins. A demora que o Batz se levou ali na... Na fight ali do Tanookera também. Foi o suficiente aí para o Spins pegar uma certa vantagem aí na... Na Race. Mas ainda temos jogo, né? Mal estamos aí no... No segundo mundo. Então muita coisa pode acontecer. Esse jogo tem 6 mundos, então... O Batz está esperando alguma coisa ali. Não sei. Ficou parado ali. Realmente... Não compreendi muito bem o que aconteceu ali, velho. Como eles controlam onde a bomba para com o chute? Então... Quando você chuta a bomba... Se você apertar o botão... Acho que é o botão X do seu controle. Enquanto a bomba estiver se movendo... Você para ela... No meio do... No meio do movimento dela. Então... É... E isso é uma mecânica recorrente já em todos os Bombermans. Então qualquer Bomberman que você tentar isso aí... Vai funcionar. E o Batz agora está com o Lui Rosa. Ele pode... Está voltando, né? Para o jogo. E o Spins pegou o carrinho. Caramba. Nossa. Spins fez um passeio... Mas acabou deixando o Lui dele morrer ali. Caramba. Complicado agora para o Spins. Essa tela aí... Sem você ter nenhum Lui... Vai ter que pegar o carrinho da vergonha de novo aí nessa fase. E o Spins fazendo algo bem interessante, né? Você... Ele está farmando a bomba de espinho aí. E a bomba de espinho é bem forte. Mas você só vai usar ela nessa tela aí. Porque na próxima tela você vai estar pegando uma bomba bem mais forte que a de espinho. E a bomba de espinho, ela é um modificador de bomba, né? Que faz com que todas as bombas que você coloca, elas atravessem blocos destrutíveis. Então, isso é muito bom para essa tela em específico ali. Porque... Nessa tela os runners vão estar querendo pegar mais um modificador de bomba. Que é a bomba remota. Ou bomba relógio, bomba violão. A galera aí tem nomes bem específicos para ela, então... É bem relativa de como a galera gosta de chamar. Mas... O Spins conseguiu pegar ali a bomba remota. Então, isso dá... Vai dar uma acelerada, né? Na run. Por assim dizer. Com a bomba relógio aí, você pode estar estourando a bomba instantaneamente. Então... Isso no speedrun é muito bom, porque... Você não tem que esperar a bomba... A bomba explodir sozinha. Você pode acelerar bastante. Também tem aquele... Aquele uso ali dos iframes, né? Quando você começa a fase, seu boomer man, ele fica invencível ali por 2 segundos. Então, os runners podem usar isso como vantagem, né? E o Spins... Tá quebrando bastante o bloco ali. Talvez até sem necessidade. Ele podia estar usando o Lui azul ali. Ah, ele quer... Ah, ele quer pegar o... O Patins ali. Entendido, então... Decisão bem aceitável ali. O Patins tava com o Lui rosa, mas... Pelo jeito, não durou muito tempo. Vai ter que pegar ali o... O carrinho da vergonha na fase. E o Spins aí já... Construindo bastante vantagem aí sobre o Patins, né? Tá... Chegando aí no... No segundo boss aí. E esse boss aí, também chamado de Faustão, né? Ele... Pode ser manipulado. Acredito que... O Spins vai fazer a manipulação aí do boss. E tem um ataque desse boss que o runner não vai querer, né? Que ele joga os braços dele pros lados. Nossa! O Batins deu uma travadinha ali. E ele acabou morrendo, velho. Agora... Pode ser complicado pro Batins agora com essa def aí. E o Spins fazendo uma manipulação muito boa ali no boss. Fez uma fight muito... Muito bem executada ali. Caramba! O Batins morreu novamente na... Na primeira... Na... Na segunda tela ali, velho. Complicado ali pro Batins agora. Porque o Spins já tá no mundo 3. E o Spins ele tá com tudo, né? Ele tá com a... Com a bomba remota. Tá com o Lui Azul. Então... O Spins vai tá pegando bastante vantagem aí sobre o Batins. Conta da... Do arsenal dele agora. E esse começo do mundo 3 aí não tem muito o que falar. Não tem nada que os runners vão tá procurando aí. Vai ser só destruir as lâmpadas e ir embora. Então... É bem tranquilo, né? Só fazer o... Só fazer o que você já faz no jogo que passa. E o Spins ali tendo um pouquinho de azar com os inimigos, né? Os inimigos do mundo 3. Eles são bem chatos. E a tela do Batins... Ah, tá... Tá cincando, tá cincando. Relaxa. Cincando ali que... Eu não sei aonde que... A tela do Batins acabou perdendo ali tanto tempo. By the way. E... Nossa! O jogo ajudando ali o Batins com RNG. Dropou a... A bomba remota ali no... Um dos primeiros blocos que ele quebrou. E Batins, tem que apertar o B pra explodir a bomba, velho. Beleza. Baiano Breno. Nossa, o Baiano Breno não foi mal, velho. Baião Breno. Se existe speedrun de dois players de Bomberman? Sim, existe. É a categoria de co-op do Bomberman. E foi mal novamente por ter lido seu nome errado. Eu li muito rápido ali. Caramba! O Spins pegou a bomba proibida aí. Essa aí é a famigerada Aqua Bomb. Jelly Bomb. Bomba geléia. Bomba... Sei lá, velho. É horrível essa bomba. Bomba gota também, na verdade. Tem esse clássico. E... O que que essa bomba faz? Além de ser feia pra caramba. É que... Ela quica pra caramba quando você chuta ela. Isso é horrível. Porque ele vai ter um Lui Azul inutilizado agora. E... Detalhe. O Spins. Como a bomba gota é um modificador de bomba. Os modificadores de bomba nesse jogo. Eles se sobrepõem. Então... Por exemplo. Eu tô com a Spike Bomb. Peguei a bomba relógio. Eu perco a Spike Bomb. Então... Tipo... Ali no caso. Ele tá com a bomba relógio. Pegou a bomba... A bomba gota ali. E perdeu a bomba relógio. Então... Só isso já é o suficiente. Pra ele desacelerar um pouco a run dele. E também tem um problema nessa bomba. Que... Ela estoura muito mais devagar do que todas as bombas do jogo. Então... Realmente é uma perda gigantesca. Porque a sua bomba vai demorar mais pra estourar. E você também não tem uma forma de estourar a bomba instantaneamente. Que nem você teria com a bomba remota. Então... Nisso agora. O Batz pode tá com um pouco de vantagem aí sobre o Spins. Porque ele tem a bomba remota. Mas... Ali na... Na fase 3. O Spins já acabou pegando uma bomba remota de backup. Então... Não é tanta... Mas... O Batz vai tá fazendo o... Essa... Se der certo, né. Ele vai fazer essa... Esse mundo aí... Esse começo, pelo menos... Com uma bomba... Uma bomba remota. Então ele pode tá diminuindo um pouco a vantagem do Spins. Provavelmente. E vamos ver aí se tá em dia, né. A fight do Faustão aí do Batz. Tentou fazer uma nip ali. Não deu certo. E... Nossa... Podia acabar se complicando ali se o... Se o fogo tivesse explodido a bomba ali. E o Batz tá arriscando um pouco ali nos links. Pode ser um problema. Porque esse fogo aí que o... Que o boss solta... Ele explode a sua bomba. Então... Você tem que tomar muito cuidado com o... Com o que você linka aí nessa fight. Que isso pode ser... Isso pode virar contra você. Então... É... O Batz até escreveu ali no chat... Que tentou fazer... Ah... Ele não tentou fazer uma nip? Pô, véi. Eu achei que você tinha tentado, véi. E o Batz já chegando ali no... Na primeira tela do mundo... Um... Caramba, ele... Acabou beijando a... Água viva ali. Essa... Essa água viva... É complicada, véi. Que o hit... É... Ela te segue... E o hitbox ali daquele raio... É... Bem difícil de ver porque... Né... Você já... O cenário tá se movendo bastante ali. Então... Às vezes você não consegue enxergar. E... Nossa... O Batz morreu de novo pra... Mesmo água viva ali. O Spins aí na sequência... Chegando no... 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 Ele tem um quick kill... Famoso... E... Ninguém faz... Porque... Sei lá... Todo mundo conhece o quick kill... Ninguém nunca conseguiu fazer isso aí, véi. Pelo menos não numa... Numa run completa aí. E... E... Basicamente... Esse boss... Ele vai tomar... A jacuzzi voadora... Verdade, Marquinhos. Você tem que acertar o corpo do boss. Então... Foi uma boa fight ali pro Spins. Teve uma... Um RNG bem legal. Nossa... O Batz acabou dando game over e vai... Ele vai ter que fazer um mundo 3 ali... Sem nada. Então... O Spins aí já tá com um mundo de vantagem no Batz agora. E... Mas basicamente... Aquele boss ali que o... Que o Spins tava enfrentando... O quick kill... Consiste em você acertar uma bomba no chefe... Num frame específico, né? Do... Da animação de um ataque dele. Só que veja bem. É um frame. Então... Num jogo que roda a 60 FPS... Você acertar um frame... É uma missão bem difícil. E o Spins aí... Fazendo uma boa execução aí do mundo 5. Não, no mundo 4 na verdade, véi. O mundo 5 é o próximo, pô. Mas o mundo... O mundo 4... Tem alguns inimigos aí... Bem... Bem conhecidos aí... Por matar bastante gente. Um deles é o Faraó. Que a gente vai tá vendo aí... Se o Spins... Tomar cuidado aí... Ele não vai ser um problema muito grande. Spins fazendo a stretch japonesa ali... Nessa tela aí... Obviamente o Spins é japonês. Então... Nada mais justo... Do que fazer a stretch japonesa ali... Que é... Que é arriscar o iframe ali... E explodir tudo... E... Nossa... Aquela Spike Bomb ali... O Spins podia ter pego ela, véi. É... O Spins matou o Faraó ali, obviamente. Esse inimigo... Ele... Depois de um tempo... Ele começa a cuspir um fogo que... São 4 tiles, né... Que esse fogo ocupa, então... E... Obviamente por ser fogo... Ele vai explodir a sua bomba, então... É sempre bom você tentar evitar esse inimigo... Talvez na pior das hipóteses... Matar ele, né... Como o Spins acabou fazendo ali. E o Batis... Se complicando ali... Contra a Água Viva... Acabou morrendo... E... É complicado de fazer essas telas aí... Que o Batis tá sem a bomba remota... Então... O Batis vai tá demorando bastante... Pra... Pra terminar... Ainda mais que ele tá sem velocidade, né... Ele tá... Ele tá quase sem bomba e sem fogo... Então... Vai ser complicado ali... O Spins teve um pouquinho de azar no... No RNG dos blocos, né... O... Não teve nenhum bloco ali... Aberto pra ele explodir aquela lâmpada ali... Teve que... Teve que destruir, né... Abrir caminho pra... Pra poder quebrar a lâmpada ali... Nossa... O Spins usou ali... Cada segundo possível do iframe dele... Então... Não tem problema ele ter explodido a luvinha na real, Biel... Porque... Ele tem a luvinha já... E o Lui Azul atua como luva... O Spins, inclusive... Ele tá fazendo uma estratégia mais segura, né... Que ele não tá... Largando o Lui dele... Normalmente... Quando você... Você tá em busca aí de um tempo bom... Você... Depois que você pega a luva... Você joga o seu... Você mata o seu Lui... Mas... Como é uma corrida, né... É um... É um torneio... O Spins tá optando por ficar mais seguro... Aí na... Na Race... E... O Spins... Eu acho que ele ainda tem um coração... Então... Não sei se ele vai procurar o coração aí dessa tela... Porque... Os corações nesse jogo... Eles não se acumulam... Então... Você pega um... Tá tranquilo... É... É o único que se você vai pegar... Porque... Ele não acumula... E o Batz... Tá com o Lui azul aí... Então... Pode tá... Ajudando... A terminar... A... Esse mundo aí... E aí temos ali... A proibida... A bomba gota... E o Batz já... Explodindo ela ali... O Batz definitivamente... Não gosta ali da... A bomba gota... E... E... O Spins ali... E... Quase que ele... Foi atacado ali... Pelo... Pela minhoca ali... Mas... Tranquilo... Tranquilo... Fazendo bastante utilização aí... Dos iFrames, né... Quando você aparece aí... Quando você aparece aí... Você... Você fica com esse tempo de... De vulnerabilidade... O Spins tá usando cada segundo que ele pode aí... Pra estourar as... As lâmpadas e... Eu não sei o que aconteceu ali... Eu não sei o que aconteceu ali com... Um overlay... Mas... Ok... E... Basicamente... Essa estratégia aí de ficar se explodindo... Ela é muito boa em algumas partes... Mas... Não é muito bom você spamar isso... Porque quando você spama... Você causa um pouquinho de lag... No jogo... Né... Né... Numa run aí... Que você tá buscando um tempo bom... O lag pode acabar fazendo uma diferença aí... No... No final das contas... E... Mais um game over pro Bats... Acho que ele... Será que ele vai dar o... O end ali, véi? Eu não sei ali... Eu acho que eu... Não sei se o Bats vai continuar ali... Aí ele vai ali... E... Spins aí... Chegou aí na... Na fight do Los Hermanos... Essa fight... Ela... É... É... Uma fight dupla... E o que acontece aí... É que... Los Hermanos aí vão... Eles atiram o... O chapéu ali em você... E... E é uma... Por ser uma boss fight dupla... O HP deles... Ele... Cada um tem o seu... O seu próprio... O seu próprio HP... Então... Uma fight otimizada aí... Do Los Hermanos... É você matar os dois ao mesmo tempo... Que nem o Spins fez ali... Né... Ele conseguiu matar os dois ao mesmo tempo... E como você... Como você mata os dois ao mesmo tempo... Você poupa bastante tempo... Né... Na animação... Porque você... Não vai precisar esperar a animação... De... De cada um terminar... Porque as duas animações vão estar rodando ao mesmo tempo... Que isso... Void... Cu... Pog... E o Spins... Tá bem firme ali no... No mundo 5... Esse mundo aí... E o Spins... Já perdeu o Lui dele aí... Como a gente pode ver... O mundo 5... Ele tem uns inimigos... Bem complicadinhos aí... Você não vai querer tentar... Tipo... Sair correndo ali... Sem prestar tanta atenção... E onde os inimigos estão primeiro... Porque... A gente também tem... A gente tem o... Aquele... Aquele triângulo ali... E... Esse inimigo ali... Ele é bem... Não é um triângulo... O nome oficial dele é Cone... Pô... Galera chama ele de Cone, mano... E nossa... O Spins assassinou ali o... A Foca... Essa Foca aí... É um inimigo... Bem... Chato de lidar, né... Porque quando você aparece na... No campo de visão dele... Ele... Ele vai pra cima de você... Como se não houvesse amanhã... Então... É... O Batis acabou... Selecionando... Dois players ali... Caramba, véi... Então... Pra mexer o preto... Você teria que conectar... O segundo controle... O segundo jogador... É sempre mexido... No segundo controle... E o Spins... Tomando umas iniciativas... Bem agressivas ali... Ele... Nossa... Não... O Spins... Ele aproveitou... Cada segundo que ele teve ali... Pra usar o iframe... Então... Foi muito bom... Eu não sei se ele acabou... Perdendo um coração no processo... Se ele fez tudo... Direitinho... Mas... Enfim... Né... Tá... Tá indo muito bem aí... Temos aí também... Nesse mundo... O... Como alguns... Chamam... O Link... Né... Ou... O Scorpion... O seu... O seu gancho ali... E esse gancho... Ele tem um range... Muito grande... Então você não vai querer... Chegar perto do... Desse inimigo ali... Senão ele... Senão você simplesmente... Toma o hit ali... Isso não é legal... Né... Então a hit no... Bomberman... Num jogo onde... Você tem... Um hit só pra... Pra fazer as coisas... É complicado... E é... O Batz... Acabou... Né... Ficando numa situação ruim... Né... Porque ele não tem mais o... Ele só tem o segundo player... Na tela ali... E o Spins... Chegando na... Na... Na quarta tela aí... Do... Na quarta fase... Caramba... O Batz... Conseguiu controlar o pretinho ali... Mexeu... O Spins aí... Na última fase aí... Do... Desse mundo aí... Nessa tela aí... Tem um coração... Eu acho que o Spins... Vai tá tentando farmar... Exatamente o que ele tá fazendo... E é o Spins... Não tá tendo muita sorte... Com o RNG aí... Caramba... Não... Nossa... Que RNG esse velho... Último bloco possível ali... Pro... Pro Spins... Mas... Pelo menos... Ele tá com uma garantia maior... Né... No... Na última fase... E... Pegou ali o colete... Né... Pra... Pra ganhar a invencibilidade ali... Então... Exatamente... Se ele tivesse ido direto... Ele achava... É... É... Bomberman é isso... Né... Vé... Às vezes... O item tá na... Tava no caminho ali... Mas como você saiu do caminho... Pra tentar procurar o item... Complica um pouco... Mas agora... O Spins vai voltar aí... Pro... Pra rotina... Sair explodindo tudo aí... E é isso aí... E... Como sempre aí... O Spins tentando... Otimizar nessa... Os... A... A morte dessas lâmpadas móveis... Porque... Quando você mata... Você destrói a... A lâmpada móvel ali... Meio que... Do Espelho... Do Espelho... Quando você destrói as duas lâmpadas ao mesmo tempo... As duas animações rodam sincadas... Então... Você não tem que esperar, né... Uma... Uma animação ou outra... Você pode... Você salva aí... Alguns framezinhos aí... Uma pequena otimização, né... Que o... Que o Spins tá fazendo aí... Na... Na... Na run... E... Ah... O Bats infelizmente... Deu forfeit... Acabou... Acabou tendo alguns problemas ali... Com o mundo 13... É um mundo complicado mesmo... Mas... Bats chegou muito bem aí... Tava... Teve momentos ali... Que o Bats... Tava bem encicado aí... Com... Com o Spins... Então... Infelizmente, né... O mundo 13... Acabou... Acabou destruindo aí... A... A situação da run... Teve ali aquela parte do mundo 2... Também que... Complicou, né... E... Agora... Spins... Chegando aí no... No mundo 6... Bagura Chip... É uma fase... Bem... Bem chatinha aí... De fazer, né... Por causa dos inimigos aí... Mas... Contando que o Spins... Faça aí a stretch otimizada... Que é... Matar a galera aí... Tá tranquilo... E... Passou aí do... Do primeiro andar... Chegando aí no segundo andar... Temos... Se eu não me engano... São sete andares aí no... Na nave do Bagura... E... O ideal aí nessa tela... É você não dar game over... Porque se você der game over aí... A run acaba... Basicamente... Porque... Você não pode voltar pra trás... Pra pegar item... Porque os outros mundos... Estão todos bloqueados... Então... Do Bagura Chip... Você só volta... Pro próprio Bagura Chip... Então... Mas... Se o Spins... For com bastante cautela aí... Ele... Não vai ter tanto problema... E... Aparentemente... O feed do... O feed do comentário aqui... Acabou... Bugando pra mim... Não sei o que tá acontecendo aqui... Gente... Então... Mas... Creio eu que o Spins... Já esteja indo pro... Talvez pro quinto andar aí... Véi... Que que deu aqui... É... Eu acho que o delay do... Do vídeo aqui da... Speed Game em português... Não é tão grande... Mas... Vai ficar complicado aí... De comentar... Sem ver o que tá acontecendo... Em tempo real... Mas... Sim... O Spins basicamente... Ganhou já... Por causa do Forfeit... Aí do... Bats... E pelo que eu tô vendo aqui... Já... Um pouco de delay... O Spins tá indo pro... 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 Pro sexto andar ali... Spins tá sem... Tá sem ovo... Mas ele ainda tem um coração aí... Ah... Tão tentando ver o problema do áudio... Ah... Tranquilo... Vou tentando comentar... Com um pouco o que eu vejo aqui... E acredito eu que o Spins... Já esteja aí no... No Bagura... Pelo que eu tô vendo aqui no... No feed... Não sei se ele... Ele pode já tá... Terminando aí o Bagura... É... Tá... É... Ele perdeu o coração agora... É... Ele tá fazendo a... A luta do Bagura... Mais segura, né... Matando as... As bombas... Nossa... Ele acabou... Morrendo pro... Pra bomba de água... Nossa... F... Pro Spins... Agora... Isso... Vai ser uma fight... Complicada... O Bagura... Sem bomba remota... É o inferno... Ninguém... Ninguém vai querer lutar contra esse cara assim... Sem a bomba remota... Então... Vamos ver se... O Spins... Tá em dia, né... Com a... Com a luta aí... Sem bomba remota... E... Opa... Já tenho... Já tenho feed em tempo real aqui novamente... Creio eu... Ou não... Mas... Beleza... Parece que... O Spins aí já... Chegando aí na... No Gataida... Essa fight... Que é a fusão dos cinco... Chefes aí... Do Bumberman... Ela é... Horrível, né... Se você não manipular o padrão de ataque do chefe... Só que fazer a manipulação sem a bomba remota... Pode ser um pouco complicada... E o Spins... Tá fazendo muito bem ali a manipulação... Andou treinando, com certeza... E basicamente nessa fight aí... O que você quer... É sempre colocar uma bomba na frente dele... Pra ele soltar as mãozinhas... Né... Qualquer outro ataque que esse boss der... É quase impossível de esquivar... Porque é extremamente imprevisível... O Spins tá... Safe do safe ali... Porque ele não tem a bomba remota... Tá manipulando ali... Não tá arriscando nada... Tentando... Fazendo o possível ali... Pra terminar a fight... Creio eu que só faltam... Alguns hits aí pro Spins... Ou... Talvez um hit aí... Acho que é mais um agora... Ih... Caramba... Soltou a... Aquela rajada ali de fogo... E como vocês puderam ver ali... Como o Spins... Não manipulou o próximo ataque... Que o Bagura fez... Ele fez aquilo ali... E... GG aí pro Spins... Derrotou... O último boss ali... Sem a bomba remota... Com... 38 e 4 ali... O Bats... Acabou forfeitando... Na... Na race aí... Então... Vitória aí... Pro Spins... E vamos ver aí... Se todo mundo vai colar aqui... Pra uma... Pra uma entrevista aí... Talvez o... Pois é... O problema vai ser falar com o Spins... Né velho... Não falo... Eu não falo japonês não velho... Será que... Eu não sei se a gente vai ter um intérprete aqui... Então... Eu não sei Marquinhos... Eu... Particularmente... Se eu ter que fazer o Bagura... Bagura sem... Bomba remota de novo... Eu... Fora feito logo velho... Mas... Galera... Fez o possível aí... Na... Na race... O Bats ali... Que tava... Começou bem... Né... A run... Acabou... Perdendo ali no mundo 3... Perde a paciência ali... Cas... Caso... Caso... Água viva... E... Infelizmente... Né... Vai acabar... Por conta que... Esse é o final da race... Né velho... Mas... Já... Daqui a pouco... Creio eu que vai ter... Goof Troop também... Então... Por hoje ainda não é o final da... Das races... E... Véi... Eu não sei... E se... Se vamos ter... Interviews aqui com... Com os runners... Não tem uma... Uma situação aqui... Mas é... Não sei... Não vamos ter... Interviews... Com os runners... A princípio... Porque ninguém... Ninguém veio... Pô... Aruid... É uma boa estratégia... Velho... Pfff... 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 Speaklogger... Speaklogger... Eu não conheço esse programa também... Isso aí é novo pra mim... Mas... Mas... Então... Não sei o que que eu faço aqui... Velho... Eu... Pelo menos esperava... Algo acontecer aqui... Mas... Acho que... O povo não vai querer... Interview não... Até porque... O bot... Ele manda né... O convite ali... Automaticamente... Só a galera entrar... Mas... Infelizmente... Vamos ficar na... No desejo aí... Não apareceram não... Nada acontece... Talvez... Acho que Spin nem sabe do... O negócio... É... Bugou tudo mesmo... Então... Tem isso né... Será que o Spins também sabe que ele ganhou? É... Eu não sei não... Esperando a rapaziada... Acho que... Se ninguém entrou até agora... Velho... Acho que... Dá pra gente assumir que... Que não teremos um interview aí... Mas de qualquer forma... Muito obrigado aí... Muito obrigado aí... Todo mundo... Todo mundo aí... Que... Tá assistindo aí... Que assistiu aí essa race... E obrigado também... E obrigado também... Aos runners aí... Por terem participado... Né... Desse torneio... Agora... Com essa partida... O Spins... Vai tá avançando... Na Winner's Bracket... E... Seu adversário ainda vai ser definido... Na match do Augusto... Contra o Marquinho Samurai... Então... E o Batz... Agora vai ali... Cair pro... Pro churrasco ali... Na Losers... O Batz vai estar caindo... Contra... Deixa eu ver... Ele vai estar caindo... Contra o... Zé Kruger... Ah... O Spins perguntou ali... Se você tem uma entrevista... Então acho que o Spins... Quer ser entrevistado... Só que... Eu não sei o que a gente pode fazer... Ô véi... Galera escrevendo em japonês... Ali no chat... Mandar o inglês enferrujado com ele... Pô véi... Ele pode deixar comigo... O inglês Skype ele é meu mesmo véi... Então né... Mas é que aí... Quando o Spins entrar aqui na Cal... Ele não vai... Não vai ouvir na live... Agora a galera quer o... Quer o interview véi... Aí... Aí temos que resolver isso aí... Bom... O Batz... Poderia entrar também... Pro interview né... Seria bom ter os dois runners aqui... Pelo que o Spins falou... Olha ele tá ouvindo... A pediu... Até o vídeo... Para uma entrevista Isso vai ser legal As pessoas realmente querem ouvir você Opa! Temos um raid Da Speedruns Brasil Grupo de 27 Infelizmente a race aqui do Bomberman 3 Acabou, velho Mas daqui a pouco a gente vai ter A race do Goof Troop Também, então O que for bom Bom, se der para arranjar Um convite aí para ele Seria nice É, tem que mandar o Dar o link ali E porra, já se sabe me confirmar Se o Spins entende inglês direitinho Porque Posso acabar passando vergonha também Ele não entende nada de inglês Ah, então a gente vai precisar de um intérprete que vem E aí Konnichiwa Konnichiwa Oila So do you understand English? A little Os Beatles Beatles? Eu posso falar um pouco Eu posso falar um pouco Só um pouco Então tá ok Então eu queria perguntar O que que ele achou da Race O que ele achou da Race O que ele achou é muito O que ele achou é muito O que ele achou é muito Obrigado por hoje Desu que, 後半から 緊張はなくなってきたので No entanto, desde que a tensão desapareceu a partir do segundo semestre 安定して 走ることができました Eu era capaz de correr de forma estável E... E... 最後 de Baglerにやられたのは 悔しかったです Lamento que Bagler tenha terminado no final わかりました ありがとうございます ありがとう 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 Gigi, thank you 愚蜋 悔しい 悔しい